Bom dia. Ah, bom dia. Acho que hoje você vai trabalhar sozinho. O Nonô tá dormindo, se recuperando a noite que ele passou no cemitério. Cemitério? Você nem pode imaginar o que aconteceu. Bom, a Elisa e a Afrozina certamente vão te contar. O Nonô passou a noite fora, uma confusão danada. Agora tá tudo bem? Tá. Agora tá tudo bem. Bom, dá licença. Ah, o Gustavo, eu queria perguntar a você. O Nonô tá muito satisfeito com o teu trabalho, não é? Obrigado. Quais são os seus planos? Como planos? Bom, você é moço. Deve ter aí alguma namorada. Tá pensando em casamento? Ah, claro, claro. É, mas é só pra ano que vem. Quer dizer, já tem namorada, tá noivo, com casamento marcado, é? É, seu Anselmo. Noivo com casamento marcado. É, isso é muito bom, é? É, isso é muito bom, isso é excelente. É, bom, dá licença. Pois não, até logo. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Jacinto. Escuta, vocês têm ideia de quanto uma floricultura tá cobrando pra fazer a ornamentação de uma igreja pra um casamento? Não, não tenho, mas eu sei que é muito caro. Caro? Não sei, caro. É uma exploração. E eu tenho que falar com essa dona Maria da Graça porque eu não vou gastar uma fortuna em flores que o meu filho ficar 15 minutos em frente ao altar. Ah, mas o senhor pode dividir com os outros noivos, aqueles que se casam antes ou depois do Johnny. João Paulo. Aí é que está, eu já fiz um levantamento lá e só o meu filho vai se casar no sábado, mais ninguém. Muita falta de sorte, hein, seu Bruno? Bom dia. Dona Maria da Graça, a senhora veio mesmo a calhar. Um momentinho, por favor. Eu? É, você mesmo. Da outra vez que eu estive aqui, eu lhe dei um bilhete pra entregar pro seu Bruno. Você entregou? Eu não sei do que a senhora está falando. Eu estou falando do bilhete que eu escrevi pedindo desculpas pela bofetada. Não se faça de idiota. O bilhete que eu escrevi ali, a máquina, botei no envelope e entreguei na sua mão. A senhora deve ter sonhado. Com licença. Sua mentirosa! Me solta, está me machucando. Eu quero saber o que você fez daquele bilhete. Não faça isso. Solta, solta. Pode ela me soltar. Dona Maria da Graça. Eu vou acertar, eu cheguei o bilhete, o que você fez daquele bilhete. Você é uma honra. Ele está mentindo, ela quer me complicar, seu Bruno, pela invitação. Para, Maria da Graça! Controle-se, mas com efeito. Põe essa mulher no olho da rua. Ah, não, espera aí, dona Maria da Graça. A senhora não vem aqui, me dá ordens. Eu não vou despedir uma funcionária eficiente só porque a senhora... Mentirosa! Mentirosa, sem vergonha, cretina! Ela está mentindo, seu Bruno. Juro, ela está... Eu não sei por que ela está mentindo, mas ela não está dizendo a verdade. Eu entreguei esse bilhete, o senhor está ouvindo. Dona Maria da Graça. Eu entreguei o bilhete. Dona Maria da Graça. Padre nosso está esperando a gente. Vem cá, você sabe quantos dias que faltam? Dois. O tempo está custando para passar, né, galera? Pois é, agora parece que empacou, né? Quer dizer que sua mãe foi lá mesmo para se entender com o meu pai? Foi. Não, mas numa boa, sem briga. Ai, Johnny, eu nem acredito. Bom, meu pai disse que não discute mais com a tua mãe. Ai, também. Vamos? Espera aí. Quem é que mais parece um bichinho? Quem...